Douglas, Cíntia mandou uma pergunta pra você, pra você falar de um momento inesquecível em sua vida antes, um momento inesquecível. Ah, rapaz, mas não dá. Um momento inesquecível? Foi no dia... Cara, no dia que eu fui ver a Cíntia na maternidade, que eu entrei na maternidade, que eu olhei aquele menino branco, cabelo griso, eu olhei e falei, cara, você é um menino, cabelo griso, só que assim, eu não imaginava muito nem nada, eu nem passava na minha cabeça, que, mesmo sendo negão, né, e tendo uma mulher um pouco mais clara que eu, que o dia eu ia nascer, também estou em branco, ainda mais cabelo griso. Mas depois que eu voltei, que eu voltei, que eu vi aquele pirralhinho lá, nos braços da minha esposa, foi algo maravilhoso, algo de... Algo inesquecível, primeiro filho... Um sonho que... Não tenho palavras... 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 Obrigado.